O mais importante, o senhor Paulo Roberto da Costa, hoje, em primeiro lugar, confirmou a existência da corrupção dos envolvidos nesse episódio nefasto de assalto à Petrobras, confirmou que inclusive deu as provas sobre os envolvidos. E o segundo ponto relevante, ele deixou claro que essa corrupção da Petrobras permeia, existe em todas as empresas públicas deste governo. E mais uma vez, ele apenas confirma o que ele já falou na relação premiada, que nós não temos conhecimento, mas parece ser muito grave, e confirma que esses procedimentos não ocorrem só na Petrobras, mas ocorrem em todos os níveis e em todos os outros órgãos. Isso é algo que, infelizmente, vem fazendo parte do poder público e vem tirando aquilo que é da sociedade brasileira da forma mais criminosa. Então, acho que não é uma questão de oposição à situação, é uma questão de a gente investigar, unir aqueles que foram responsáveis para permitir que isso mais aconteça.